Música Os ministros que estão envolvidos nos esforços do governo para encerrar a greve dos caminhoneiros e diminuir os impactos negativos na vida da população brasileira, acabam aí de participar de uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou que o presidente Michel Temer editou um decreto de garantia da lei e da ordem para assegurar o abastecimento do país. O presidente baixou hoje um decreto instituindo a GLO para todo o território nacional, garantia da lei e da ordem em todo o território nacional, para que a gente possa, se for o caso, nessa missão de garantir o suprimento de gêneros alimentícios, de medicamentos, de proteger a família brasileira, se for necessário, poder utilizar, então, motoristas das Forças Armadas, fazer o acompanhamento necessário para que tenha segurança, para que haja esse deslocamento com segurança, através das Forças Armadas. A garantia de lei da ordem que foi mencionada aí na fala do ministro Eliseu Padilha é sempre episódica, em área restrita, e tem efeito por tempo limitado. O objetivo é preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições. Segundo o ministro da Defesa, Silva Iluna, este é um instrumento adequado para a ação das Forças Armadas nesta situação. O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jugman, destacou que o movimento grevista está perdendo força diante das negociações que o governo realiza desde domingo. Segundo ele, a Polícia Rodoviária Federal chegou a registrar 933 obstruções nas estradas. Agora, são 519 interdições. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, destacou que os sindicatos já começaram a desmobilizar os caminhoneiros. Mais uma prova de que nós estamos com o movimento, está desaquecendo, nós estamos conseguindo desmobilizar, essa desmobilização está acontecendo. Já há notícia de que uma das federações de caminhoneiros está pedindo a todos os seus filiados que voltem para casa, que voltem ao trabalho, que voltem para casa no final de semana, se for o caso, e que voltem ao trabalho, que a paralisação já atingiu os objetivos. E em busca de uma solução para o impasse com os caminhoneiros, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, se reuniu nesta sexta-feira. O grupo é formado por secretários de fazenda, finanças e tributação de cada estado e do Distrito Federal. E tem como competência decidir sobre tributos, como é o caso da CID e do ICMS, que incidem sobre os combustíveis. A reunião contou com a presença dos secretários de fazenda e substitutos de 12 estados e do Distrito Federal. A proposta é que os estados incorporem desde já, no cálculo do ICMS, a redução do preço do diesel promovido pela Petrobras. Normalmente, essa incorporação leva 15 dias para acontecer. A decisão final vai ser anunciada apenas na terça-feira. Outra medida encaminhada na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária é que os estados vão fazer a revisão da base de cálculo do ICMS a cada 30 dias e não mais de 15 em 15 dias, dando mais previsibilidade ao sistema de preços. O presidente Michel Temer participou de parte da reunião e agradeceu a disposição dos estados em colaborar. Aquilo que os senhores puderem fazer, estarão fazendo pelo Brasil. E numa ação federativa conjugada entre a União e os estados. Caso a proposta seja aprovada, o preço do diesel vai cair ao todo, em média, 35 centavos. Serão menos 25 centavos por conta do desconto dado pela Petrobras na refinaria. Cinco centavos com a eliminação do tributo da CID, que é federal, e menos cinco centavos com a redução do ICMS pelos estados. Vamos fazer o que é emergencial e vamos iniciar um debate, um diálogo, uma discussão para buscar a maneira mais adequada para tratar a tributação de combustíveis. Na quinta-feira, após reunião de mais de seis horas com representantes de caminhoneiros, o governo anunciou uma proposta de acordo para suspender a paralisação da categoria. Com a proposta, o governo assume compromissos como reduzir a zero a alíquota da CID em 2018 sobre o óleo diesel, manter a redução de 10% no preço do diesel na refinaria, já praticados pela Petrobras, pelos próximos 30 dias. Asegurar o período mínimo de 30 dias para reajustes do preço do diesel, isentar os caminhões vazios de pedágio, reeditar a tabela de referência do frete para o transporte de cargas. Além disso, o governo também propôs facilitar a contratação de transportadores autônomos pela Petrobras e pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Nós estamos, desde domingo, dialogando, conversando, buscando soluções. Ontem, as senhoras e os senhores acompanharam, assinamos um tema de acordo com avanços importantes do ponto de vista do governo federal, com concessões importantes, o que nós esperávamos que pudesse já interromper o movimento e que a gente pudesse, inclusive, continuar discutindo alternativas. Hoje, o presidente já anunciou uma medida mais forte que o momento exige. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal.